Valeu pessoal, beleza galera? Trazendo hoje pra vocês aqui no canal, sim, meus amigos, finalmente, Garden of Bamba 2. Vamos jogar o jogo, tá? Eu tava pensando e eu acabei me sentindo um pouco mal, porque eu julgo muito esse jogo, pra falar a verdade, né? Pelo primeiro capítulo que eu joguei, que tem aqui no canal, vou tá deixando o card aí em cima. E também pelo comecinho desse segundo capítulo aqui, que eu joguei em live e acabei não terminando na época. E eu fiquei pensando assim, cara, eu já joguei muito jogo ruim no canal ao longo de todos esses anos. Será que Garden of Bamba é realmente tão ruim assim, a ponto de eu nem querer jogar o jogo, nem querer dar uma conferida? E eu fiquei me sentindo um pouco mal por conta disso, porque realmente tava com muito preconceito de jogar o jogo. Mas resolvi dar uma chance, então, no vídeo de hoje, Trazitos vai iniciar aí a sua jornada em Garden of Bamba. E vamos ver se o jogo é realmente tão ruim assim, se o jogo é só um pouco ruim, ou se o jogo é até legal. Eu não sei, tá? Eu só joguei um pouco desse capítulo aqui, como eu falei pra vocês. Então, bora lá, sem mais ilongas, partiu jogar. Tá, eu deixei a minha facecam aí um pouquinho pra cima aí, como vocês estão vendo, porque aqui embaixo, ó, vai aparecer umas legendas. Então, eu não sei nem se vai ficar, ó, não sei se vai ficar certo, né? Para um pai que procura seu filho desaparecido, o tempo é um assunto delicado. Clique no relógio pra avançar o tempo. Feliz aniversário. Ok, esse começo aqui parece o começo do primeiro capítulo, ou tô maluco? Ó, tá sumindo as mesas aqui, por quê? Qualquer coisa, eu subo um pouco mais. Vamos ver. Vou. Ok. E começou. Vou. Eu lembro que no final do primeiro capítulo é isso mesmo. Eu tava descendo esse elevador de algum lugar, e esse monstro aqui, que eu não sei o nome, aparece e derruba aquele elevador. Ó, tá aí aqui. Temos um cartão. Beleza, pessoal, eu não sei o nome deles, tá? Eu não sei se aqui em algum lugar vai aparecer escrito na parede, eu não me lembro. Mas vocês podem deixar nos comentários também o nome deles, tá? Eu só sei o nome só do Bambam, que é o vermelho. E... De mais quem? Daquele que aparece no primeiro capítulo, do Opila? Opila verde? Só esses que eu sei, eu acho. Não sei se eu sei de mais algum, não. Cara, olha esses lugares. Não faz sentido. É aqui que parece um abismo. Eu tava na parte de cima da creche, entre aspas, e agora eu tô na parte de baixo aqui, que parece ser um abismo. Um cartão, uma nota. Eu vou tentar ler essas notas aqui, traduzir pra vocês aqui, da melhor forma possível, tá? Tô até usando o Google Tradutor aqui pra ver se eu não traduzo nada errado, pra ver se a gente entende um pouco da história, ok? É isso, as coisas que fizemos finalmente voltaram para nos morder. Todo mundo se foi, e os sussurros do abismo ficam cada vez mais altos. Eu até vi um ou dois rostos olhando para mim. Disseram-nos que tudo o que cai no abismo morre, mas parece que fomos enganados. Se você está lendo isso, siga meu conselho e saia. Tudo aqui deveria ser apagado e esquecido da história. Ok, tá. Tudo que cai no abismo. Então, aqui é o abismo. Eu sou um pai e tô procurando o meu filho. Só isso que eu me lembro. Ela quebrou uma anteninha do meu controle do drone. Do drone. Esse é um drone também. Faz muito tempo que eu joguei, tá? Esse... Faz muito tempo não. Deve fazer o quê? Alguns meses? Porque só esse ano eles já lançaram vários capítulos. Mas, tipo, deve ter sido no começo do ano. Eu não sei quando que esse capítulo aqui foi lançado. Mas foi quando lançou esse capítulo que eu joguei, tá? O que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei. E nunca mais... Abri o jogo, tá? Então... Calma, gente. Acho que tem umas setas aqui. Então, tenham paciência comigo. Pra onde que eu vou? Pra lá. Porque tem um caminho ali também, ó. A la médica. Deixa eu ver se a porta tá aberta, né? Que aqui tá. Não, o portal tá fechado. Tá. Nessa área aqui, então. A aranha é real. Legal. Existe um elevador para o sucesso, mas escadas são um bom exercício. Com certeza. O jogo, ele... Olha lá. Essa daqui que era a aranha. Eu lembro... Eu lembro de ter uma fase com esse bicho azul aqui. Eu não sei o nome deles, tá? O jogo, ele... Assim... Copia muito, né? Uma vibe do Pop Ray Time. Isso é inegável. A aranha é real. Está vindo. Tá, a aranha é aquele bichinho ali. Era pra ele me dar medo. Eu não sei, gente, se eu vou tomar jumpscare nesse jogo aqui, tá? Pra ser sincero pra vocês. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar aqui. Eu tô jogando honestamente, ok? Eu estou jogando honestamente. Pela primeira vez, Garden of Bambam. E... Eu não sei se eu vou sentir medo, tá? Ei, você aí. Eu... Eu posso te ver nas câmeras. Eu estou tão feliz de te ver. E eu preciso da sua ajuda com algo. Espera, você até me ouve? Olá? Escute. Se você puder ouvir o que eu estou dizendo, pague em qualquer câmera. Quem que está falando comigo? No primeiro capítulo, não tinha ninguém, né? Não consigo acionar. Também é que ali não é uma câmera, né, Leo? Ai, caraca. Eu tava acenando pro... Pro... Alto-falante? Oh, obrigado a Deus. Eu estou tão feliz de estar aqui. Eu pensava que isso fosse o fim. Eu estava olhando e caminhando para a sala de segurança. Depois a porta foi fechada atrás de mim e eu já estou ficando dentro de mim. Ela precisa de uma corda azul azul para abrir, mas eu não tenho. Eu sei por que você está aqui e eu posso te ajudar. Mas você tem que me sair daqui. Se eu me lembro corretamente, uh, só os trabalhadores de maintenance tinham a corda azul azul. Então, você vai ter que ir para a sala de maintenance e olhar lá. A porta lá é provavelmente locked também. E eu posso abrir daqui. mas eu tenho controle sobre a porta de ruptura. Aqui, eu abro ela para você. Vê se você pode encontrar algo útil lá. Ah, ok. Tá, eu não sei quem está falando comigo. Ah, e ele falou que ele ficou preso na sala de segurança. Eu tenho que ajudar ele a sair de lá, né? Ele falou que sabe por que eu estou aqui e pode me ajudar. Ok. Não tem fita para tocar. Tá, ele abriu essa porta aqui para mim. Ah, é aquela sala. Então, tem o cartão daqui. É aquela sala. Ó, temos uma nota que eu estava vendo lá no começo, né? Ó, vamos tentar ler isso daqui, né? Vamos ver o que é isso daqui, ó. Relatório de atualização do caso. Caso 6. Genoma humano de Vanion. Tipo de caso, tá? Hashtag 2, o diabo. Resumo, a comunicação com o caso 6 forneceu informações valiosas que podem explicar por que os casos anteriores falharam, bem como melhorar a criação de casos futuros. Apesar de ser aparentemente incrivelmente inteligente, parece não se reconhecer como não humano. Quando tratado como não humano, o caso 6 reage com confusão. As reflexões também não surtem efeito, pois o caso 6 parece se ver como o doador do genoma humano. Ainda não foi realizada uma reunião entre o caso 6 e o doador do genoma humano. O caso 6 descreve uma dor constante e imensa que está presente na totalidade do seu corpo. Apesar do doador do genoma humano do caso 6 sendo médico, o caso não conseguiu dar uma descrição mais detalhada do que a dor relacionada ao fluxo sanguíneo. O caso 6 não tem sangue em seus sistemas, apenas givânio. O que é givânio? Não sei. O caso não está pronto para apresentação. O jardim de infância do Bambam. Ok, será que essa manau está falando do Bambam? O próprio Bambam? Porque ele parece ser um capirotinho, né, velho? Já viu a aparência do Bambam? Tem um desenho deles lá embaixo. Aqui é aquela sala. Nós vimos no começo. Sala de descanso, que ele falou. Emergência. Ah, tem uma antena nova para o meu drone. Ok. É o drone. Ah, pressiona o botão esquerdo do mouse para usar seu brinquedo. Pressiona o botão direito do mouse para transportar o brinquedo para a sala mais próxima. Ok, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Esse aqui está separado. Aquele que estava me perseguindo lá. Encontre a família. Ah, aqui está o nome deles. Aqui, o Bambam não parece o capirotinho? Parece, não parece? Fala a verdade. Fala a verdade. Oh, o bom olh drones. Eu lost mine a couple weeks ago. Maintenance workers usam eles para todos os tipos de coisas. Como chegar em altos lugares e pegar coisas que falam no abuso e até mesmo com o conforto. É bom que você tem uma. É que pode ser útil em nosso pequeno conundrum. Olhe e veja se você se pode conseguir se você conseguir para o que estávamos na sala de maintenance. Eu não sei se eu posso estar com muita ajuda, mas olhe e veja as câmeras se você precisa de meu insight. Ok, tá. O arqueto pode ser customizado pela interação com as bancadas. Eu tenho que entrar aqui. Ok, deixa eu só ver o nome deles aqui, pessoal. Ó, Slow Celine. Jumbo Josh. Ah, o Jumbo Josh é aquele que está lá. Que caiu lá. Beleza. Bambam Lena. Ah, a Bambam Lena é a namorada dele, do Bambam. Ok. O Bambam, então, se aquela nota ela estiver falando do Bambam ele foi feito com sangue, DNA de um médico? Acho que é isso, né? O Pila Beard Captain Fiddles Stinger Flynn Sheriff Todester Daqui a pouco eu já esqueci o nome de todo mundo. Mas aos poucos eu vou gravando. Tá, gente, eu tenho que dar um jeito de entrar na sala de manutenção. Bom, primeiro vamos atrair o drone pra cá porque onde tem esses botões eu lembro que o drone ele servia pra acertar eles, né? Ok. Só que eu não sei o que o drone fez. Ligou essa luz aqui? Essas luzes na bancada? Acho que foi, hein? Ah, eu me lembro muito por alto que tinha uma sequência e tinha a ver com isso daqui pra mim apertando ali. Beleza, deixa eu só ver aqui. Eu posso customizar meu drone aqui na bancada, gente. Look clássico. Combinar controle remoto. Chapéu. Chapéuzinho de festa. Será que vai? Combinar controle remoto. Deixa eu ver. Ah, ficou branco, velho. Branco? Branco eu não gostei, não. Deixa eu ver. Look clássico. Deixa eu ver. Puta, com chapéuzinho de festa, velho. Beleza, gente. Vamos lá. Tá, eu tenho que seguir uma ordem para poder fazer algo acontecer. Abrir a porta, de repente, vai dropar um cartão pra mim? Eu não sei. Deixa eu ver aqui, ó. O que nós temos aqui? Aqui nós temos nomes de crianças vermelho e azul, que eu acho que são as bancadas. Ok. E idades. Voltura. Não, idade, né? Tá, beleza. Então, vamos seguir uma ordem? Talvez. Quatro. Quatro é o primeiro. Vermelho. É o menor? Não, temos um três aqui. Três é o primeiro. Três é o primeiro, né? Começa aqui, será? Ah, não. Vai descendo a cor. Vai ficando mais claro pra lá. É isso mesmo, cara. Ah, pô, GG. Beleza. Tá, três. Ah, puzzlezinho de criança, né, velho? Quatro. Pelo amor de Deus, né? Quatro, seis. Seis no azul. O azul, ele fica mais claro pra cá e mais escuro pra lá. Tá. Três, quatro, seis. Rachel. Uhum. Ah... Sete. É o penúltimo aqui. Perfeito. Ok. Uhum. Tá. Seis, sete, nove. Né? Nove. Aqui. Ah, beleza. Bem fácil, né? Marque todas as esposas sejam fáceis assim. Uhum. Nove, dez. Tem que ser o dez. Essa daqui. Mais o quê? Dez. Aí depois vai vir o quê? O doze. Doze. Doze é a segunda. Uhum. Doze. E... Depois do doze, vinte e dois, né? É a única que tem aqui. É o vinte e dois. Essa. Uh, abriu uma porta. Uhum. Boa lá. Abremos cartão. Ok. Temos um cartão agora. Vai falar alguma coisa na cama. Sweet. Agora você pode ir para a sala de maintenance. Lembre-se, você está procurando uma carta azul azul. Boa sorte e obrigado. Ok, eu estou procurando um cartão azul para abrir a sala de segurança para libertar seja lá quem esteja falando comigo. Não sei. Mais uma nota da aranha. Ah, essa aranha tem um nome, né? Nebneb. Diz. Está tudo bem não ter amigos e ser um miserável como eu. O que é isso, meu querido? Caraca, meu cara está mal, hein, velho? Xerife Todester. Diz. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Com respeito à beleza, xerife Todester. Esse aqui falou o quê? Glow Celine diz. Posso ser lento, mas sou rápido para ajudar qualquer pessoa no que precisar. Isso é um caramujo, né, meu querido? Então. Caramujo é bem lento mesmo. O que será que é mais lento? Um caramujo ou uma tartaruga? Ah. Lembre a todos os trabalhadores. Primeiro, trabalhe em grupos não menores que dois. Ande sempre com lanternas. As lanternas estão na sala de equipamentos. Três sem confronto direto com a aranha. Faça o máximo de barulho possível até chegar ao socorro. Sempre com lanternas. Ah, eu lembro disso daqui vagamente. Eu lembro que o bicho aparecia no teto. Eu lembro vagamente do meu drone. Tem que vir comigo. Gente, era uma creche. Agora está parecendo uma fábrica. De brinquedos? Velho, é inegável, cara. É inegável que vá me lembrar de Pop Playtime. Acho que todos vocês também vão se lembrar de Pop Playtime, velho. É impossível você não lembrar, né? Tem umas setas ali, ó. Vermelha. Está vindo. Azul está indo. Não sei o que isso quer dizer. Ok, lembre-se de se proteger, né? Temos o chapéu ali de segurança e o colete. Jumbo Josh e a Bambalena. Uma fita. Uma fita. Olha, uma fita. Será que dá para nós vermos naquela TV lá do começo? Pode ser, né? O vidro amarelo é um material quebrável. O brinquedo não pode ser diretamente apontado para ele. O brinquedo não pode ser diretamente apontado para ele. O drone. A única que tem vidro amarelo é a última lá, né? Ok. Tem vidro aqui não, né? Por que é que eu não estou conseguindo apontar para cá? Ok. Tá. Como que eu vou quebrar esse vidro? Sim, né, Léo? De ladinho. Caraca, velho. Como é que eu vou quebrar esse vidro? Não. Só está falando que não pode ser apontado diretamente para ele. Mas eu posso apontar lá para o negócio lá. Aí. Isso. Tem um jeitinho, né? Só apontar na quininha ali para destruir. Vai. O que acontece? Ok. Abriu alguma porta. E outro cartão. Beleza. Eu peguei uma fita e um cartão. Agora o bicho vai aparecer. Se eu não me engano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Oh, meu Deus. O que eu faço, gente? Eu lembro que eu tenho que sair correndo, mas eu não posso errar o caminho, velho. Ok. O azul. É o azul que eu tenho que seguir? Vamos. Corre, leozitos. Ah, já fiquei... Já fiquei presa ali. Beleza. Ok. Eu acho que o azul é o que vai me mostrar o caminho de volta. O rosa vai sempre me deixar preso. Eu acho que é isso que está mostrando aquela placa lá. Pressionei para reencarnar. Até que eu não estou achando tão ruim até agora. Então... Vamos indo. Seguindo. E, ó, às vezes você fica com preconceito. Meu bicho. Olha só como é que ele vem. Tem uma língua para fora, velho. Vamos. Valeuzitos. 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 É o azul. É o azul. O azul que vai me mostrar o caminho. Quer ver? Ó, é o azul. O azul. Eu consegui o azul aqui que eu estou safe. Ó, rosa eu ignoro. Rosa eu ignoro. Sigo ao azul. Onde tem rosa eu vou para o outro lado. Entendeu? É isso. Ah, perfeito. Cara, os puzzles desse jogo são bem fáceis, tá? Não vou mentir para vocês. Que isso? A gente está lá? Ah, é isso. Vamos saber se ele está lá. Ok? Ok, sheriff. Tá, gente. Eu peguei um cartão. Eu vou usar esse cartão onde, mais ou menos... Tinha uma porta aqui e aqui, ó. Tão duas portas, na verdade. É daqui. Outra nota. Tá. Que isso, gente. Nem consegui ler. Se você está lendo... Nem consegui ler. É o Bambam? Cara, o Bambam fala. Era ele que estava falando no... Era ele que estava falando na cama? Ele ficou preso nessa sala aqui? Ok, não entendi. Deixa nos comentários aí, se você entendeu. Será que tem como eu ler essa nota aqui? Eu não consegui ler ela. Deixa eu ver aqui. Nossa, as keycards foram retiradas. Ok. Tá. Tem um negócio aqui no chão. Um rastro, ó. Maluco. Vem pra cá, ó. Aqui está bloqueado. Tem outra nota, ó. Aquela nota, ela só dá pra mim ver só no menu do jogo. Tá, pessoal? Então, acabou que eu não li, mas vocês podem ler e vocês estão assistindo o vídeo, tá? Vem ver essa nota aqui, ó. Resumo. O procedimento do caso 6 foi um sucesso. O caso 6 é estável e realiza tarefas necessárias para seres orgânicos, como comer e beber, conforme previsto, apesar da falta de qualquer necessidade biológica para fazê-lo. Conforme observado anteriormente em outros casos com humanos, como genoma primário, o caso 6 recorda muitas memórias e eventos pertencentes ao doador do genoma original, como seus, excluindo nomes de pessoas, além de manter um nível de inteligência idêntico. O caso 6 também é capaz de falar tão fluentemente quanto o doador do genoma original. Ao contrário dos casos anteriores com humanos, como genoma primário, o caso 6 é curiosamente dócil e cooperativo, embora muito confuso sobre as circunstâncias. A maioria dos casos anteriores exibia comportamento extremamente hostil e nervoso em relação aos funcionários e às crianças, comportamento que foi atribuído às novas modificações genéticas aplicadas. Gente, o caso 6 não está pronto para apresentação. Cara, eles usavam um gênio humano para fazer esses bichos aqui, velho. O bambam foi feito, então, com DNA humano. Ok. Bizarro. Tá, temos algum puzzle aqui para nós podermos fazer. Vamos ver se nós conseguimos. Tá, vem aqui. Eu sei que os X eles marcam para mim onde eu tenho que acertar. Ó, tem outro X lá. Vamos ver se eu consigo. Ai, meu Deus, quase caí. Bateu lá. Aí, eu não sei se eu trago ele para cá. Tem um vidro aqui, ó. Ou se eu trago ele ali no botão. Ah, não vai dar, né? Tem que ser para cá mesmo. Tem que quebrar esse vidro, ó. Tem um cartão ali dentro também, né? Aí, boa. Tem um cartão ali. Vocês, com certeza, devem saber mais da história desse jogo do que eu. Tá? Eu não tenho dúvidas disso. Você deve saber mais da história desse jogo do que eu. Ah, ok. Legal, errou. Deixa eu acertar aqui. Aí. Acionei um. Ah, perfeito. Olha só. Tem tipo uma gosma verde vindo para cá. Isso aqui é o quê? Ah, eu abri. Ou acionei alguma coisa. Não sei. Esse botão aqui agora. Cara, os puzzles são bem fáceis. Ah, eu já tinha acertado aqui, já? Ah, um elevador. Ok. O negócio é uma gosma verde ali, velho. Aquele Jumbo Josh não é, né? Porque ele morreu, não morreu? Ele caiu lá pelo elevador lá. Não sei se ele morreu. Bora. O drone não vem comigo, não? Não. O drone, ele só aparece nos locais. Tá, estou indo para onde aqui, pessoas? Não sei. Só vamos. Ah, cara. Até que o jogo não é tão ruim esse jogo. É maneirinho, cara. Honesto. Bom, pelo menos até agora. Talvez ainda seja muito cedo para mim falar qualquer coisa. Ok. Agora uma pergunta. Por que que eles faziam esses mascotes e colocavam embaixo de uma creche? Gente, isso aqui é um olho? Uma travessa. É sério? Ok. Era um olho mesmo. Tá. Eu não sei que bicho é aquele. Olhado para cá. Os bichos esquisitinhos aqui. Vou comentar. Tá. Pô, eu lembro que eu fiquei muito frustrado com esse jogo aqui na época. Agora eu vi aquele bicho ali. Eu lembrei por causa desses monstros de massinha aqui. Olha. Olha, velho. Olha esses monstros de massinha assustadores. Elefante, peixe, criança. Sem olho, coitado. Tá. Com certeza vai ter algum puzzle aqui. Vou ficar atento. Até que eu estou pegando as notas bem, né, velho? Tem um QR Code ali. Se esse QR Code me leva para algum lugar. Tá. Relatório de atualização de caso. Caso 1, assunto de Ivânio. Símbolo GV. Resumo. Este não é um relatório nem nada informativo no sentido tradicional, mas um pedido de ajuda. Quem quer que esteja lendo isso, imploro que discuta o fim da loucura de uma vez por todas. Os assuntos tendem a ser açucarados quando escritos em papel colorido, mas você não entende como as coisas realmente são ruins. Cada caso que foi desenvolvido até agora está em dor excruciante. Não sabemos porquê e talvez não devêssemos saber. Não consigo imaginar nenhum deles perto de uma criança. E talvez nunca devessem estar. Seria irreal desligar tudo abruptamente. Então tudo que estou pedindo é que você venha aqui e veja as coisas por si mesmo. Não viva de acordo com o estereótipo da entidade corporativa sem rosto do mal. Por favor. Ok, Jardim de Infância do Mamã. Tá, a pessoa está falando que esses mascotes aqui estão numa dor insuportável. Não sei porquê. E falou que ele não consegue imaginar eles perto das crianças e talvez eles nem devessem estar. Mesmo eu traduzindo com o Google Tradutor, eu tenho que dar uma olhada na tela porque tem algumas palavras ali que eu acho que estão escritas erradas. É isso. Ó, vai ter algum puzzle aqui pra mim poder fazer. Eu não sei. Tá, distraia antes da extração. Aquele verde lá grandão. Parece que eu tenho que fazer algo com esses bichinhos aqui coloridos. calma. Cara, os puzzles do jogo são muito fáceis. Isso é bom. Tá, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que coletar alguma coisa deles? Uma gota? Como que eu coleto a gota? A máquina precisa de um certo líquido para operar. Tá. Vou abrir. Como que eu pego esse líquido? Ah, aqui temos uma seringa. Ah, ok. Ah, é só tirar então a gota deles. Beleza, aquele verde lá eu vou ter que distrair ele antes de distrair. Tá. Será que eu tenho que fazer na ordem? Ou não importa a ordem? Vou fazer na ordem, não é só por desencargo de consciência. Verde. Verde. Tem uma cor lá estranha, que eu não sei. Parece um marrom, mas não é marrom, não. Comecei aqui com... Ah. Esse. Esse. Ok. Eu tô pegando o sangue deles, parece. Não sei se é. Laranja, vermelho. Laranja. O drone tá comigo? Não sei se o drone tá comigo. Vermelho. Ah, talvez o drone dê pra mim distrair aquele bicho lá, hein. Hum. Isso mesmo. Roxo, amarelo, rosa. Roxo. Isso aqui é o quê? Roxo? Não, rosa. Roxo, amarelo, rosa. Eu tô fazendo na ordem, mas eu não sei se precisa ser na ordem, tá, gente? Roxo. Cadê o roxo, cara? Cadê o roxo? Oxe, eu vi o roxo. Roxo, amarelo, rosa. Ih, gente, eu não vi roxo, não, hein. Não, vai ser você, então. Eu não vi roxo. Amarelo. Ok. Faltou o roxo ali, tá? Faltou o roxo ali, que eu não vi. Beleza, vamos lá. Vamos tentar acertar o drone no olho desse bicho aqui, pra ver se a gente distrai ele lá. Cara, eu não vi o roxo, velho. Ah, não sei onde tá roxo, não. Tá faltando um ali. Quando ele levar a mão no olho ali, eu vou tentar pegar da mão dele. É isso, boa. Era isso mesmo. Aqui. Não. Ah, é a munição. Ok, então eu não entendi porque que tinha esse daqui, cara. Realmente eu não entendi. Será que era um bait, uma pegadinha? É a munição do canhão. Agora sim. Pega aí, drone. Dentro da vista dele, ó. Nossa, aqui é grandão, né, cara? Tá, deixa eu ver o que tem nessa sala. Tô curioso. Pelo que eu tô entendendo, tinha pessoas trabalhando aqui, vocês viram? E aconteceu algum estrondo, outro cartão. E eles tiveram que sair desse lugar porque aqueles mascotes lá começaram a destruir tudo e atacar eles. Agora, que estrondo foi esse? Não sei. E o que essas pessoas estavam fazendo aqui também? Não sei. Vocês com certeza sabem, tá? Então podem deixar nos comentários aí. Ó. Relatório de atualização de caso. Tá. Vamos ver aqui. Tá. Em termos de inteligência, o caso 12G é capaz de realizar operações matemáticas simples, utilizando não apenas formas, mas também o sistema numérico tradicional. No entanto, o caso 12G é incapaz de falar compreensível. Em termos de agilidade, o caso 12G mostra resistência excepcional com habilidades de escalada que superam as doces primatas reais. O caso está pronto para apresentação. O caso 12G é macaco criança. Tinha algum macaco aqui? Não vi. Macaco criança. Será que são aqueles bichinhos lá? Olha, eu peguei um chapéu para o meu drone. Beleza. Eu devo ir para o escuridão? Acho que não. Tá, gente. Eu peguei um cartão de acesso. Acho que tem uma porta aqui atrás, que eu não vim. Vamos ver se é. Isso. Bora. Eu saí no começo. Olha. Voltamos ao começo. Eu dei uma volta. Meu Deus. Isso daqui é um bicho? Você é meio grandinho, né? Negócio verde está vindo para cá, gente. Olha o tamanho desse bicho. Olha só. Temos um rastro aqui. Que rastro é esse, velho? Ah, era o que caiu comigo. Jumbo. Jumbo Josh? É Jumbo Josh que eu vi lá? Acho que era, né? Foi ele que saiu dali. Aquele rastro que eu vi então era dele? Tá, abriu a porta do meio lá. Como é que eu vou para o meio? Gente, olha o tamanho dessa coisa. Assim. Eu tenho medo de coisas muito grandes. Velho. Às vezes eu fico viajando assim. Fico pensando assim. Caraca, mano. Como será que era na época dos dinossauros, cara? Tem um bicho daqui gigantesco. Passando perto de você. Nossa. Eu tenho medo de coisas gigantes assim. Tá. Tem um puzzle aqui com botões. Temos mais uma nota. Tá. Eu estou gostando de ler as notas. Para eu tentar entender um pouco. Tá. Isso daqui, ó. É o pássaro. Deve ser do Opila Bird. Talvez seja. Vamos ver, ó. Resumo. Após as recentes modificações genéticas aplicadas no caso 10, foram observadas mudanças comportamentais significativas. A agressão contra certos dados demográficos foi substituída por um comportamento protetor imaterial. Esses dados demográfico. Esses dados demográficos incluem indivíduos de baixa estatura, vozes agudas e aqueles com atributos infantis. Indivíduos que não se enquadram nessa demografia ainda apresentam extrema agressividade que pode se tornar letal devido ao grande tamanho e posse de um bico muito afiado. Extremamente esses dados demográficos são quase exclusivamente humanos, com exceção do caso 10, caso 10A e caso 10B, caso 10C e caso 10D, caso 10E e caso 10F. Todos os organismos orgânicos, pássaros incluídos, adultos e jovens, são atendidos como o mesmo nível de agressividade humana que não possui atributos relacionados a crianças. O caso não está pronto para apresentação. Tá, tá falando sobre o opila verde e outros pássaros, falando que eles atacam qualquer coisa que não se pareça com uma criança, pelo que eu entendi. Ele não está pronto ainda para apresentação, dá para me personalizar o meu drone, vamos colocar aqui um chapéuzinho que eu peguei lá agora para ele. Beleza, gente, vamos lá, vamos fazer aqui os puzzles. Vamos acertar aqui, vamos acertar, né? O destino está indo inteiro, para cá. Perfeito, bora aqui. Ah, acendeu algum outro não, né? Vou fazer um puzzle com esses botões. Ah, liberou isso daqui. Ok. Se você vem aqui... Ah, não, tem que vir aqui. Beleza. Acho que vai ser naquele lá primeiro, né? Mas eu já vou acertar aqui. Beleza. Esses puzzles, geralmente, de botões, assim, são fáceis. Não vi dificuldade para fazer, não. Algumas coisinhas são mais atenção mesmo. Ok, e aí o que eu fiz? Não liberou para abrir a porta, por quê? Ah, porque liberou. Tá, os botões servem para... operar esse negócio para eu poder usar o cartão na porta. Ok. Esses que estão apagados não dá para eu entrar. Aqui, vem. Ok. Embaixo da creche tem todo um laboratório, velho. Agora, por quê? Ah, como sobreviver a um ataque de um caramujo gigante? Seria isso? Mesmo. Tá. Quando o olho estiver junto, eu paro. Quando o olho estiver separado, eu vou. Beleza. Então... Já me parece que é o caracol que vai me atacar. Verde aqui, ó. Quando o olho estiver junto, eu paro. Quando o olho estiver separado, eu vou. Tá. Veja, estou gostando, cara. Está legalzinho. Está honesto, sabe? Está honesto, velho. É o... O Pila? Ai, velho, esse pássaro aqui é bizarro. Tem que correr. Quem que está falando comigo? Olha! É a namorada do Bambam. Bambam, Lena? Ai, meu Deus. O Pila está atrás de mim. O Pila está atrás de mim. Fechar, tem que fechar. O Pila está atrás de mim? Gente, eu não sei se o Pila estava atrás de mim. Gente! Tá, eu me lembro vagamente disso daqui. Isso daqui agora eu me lembrei. Nossa. Acho que eu não deveria ter entrado aqui. Me lembrei para a classe. Eu vou deixar o Pila esta vez, se não é o seu primeiro dia. Mas, seja tarde de novo e eu vou repetir em pedaços. Você é um aluno novo e não popular, então você vai ter que se sentar com a mesa não popular no meio. Agora, senta, para que nós podemos começar. O cara dela parece ser boazinha, mas... Não é não, tá? Ela falou que eu sou aluno novo, eu tenho que me sentar aqui, ó. Tá. Criança estranha. A primeira leitura do dia é a matemática. No curso do semestre, você aprenderá como analisar outros, como se extrair o cérebro humano para comer e... Oh, pera. Eu fiz um erro. Eu acho que é a leitura 4 do dia. Nossa, eu também estou muito animado para aprender a extrair um cérebro humano. O que é 6874-123-612 plus 9819-399-12 E lembre-se, as respostas erradas serão muito frasamente punizadas. Gente. O que é? Nem sei que número é esse. Utilizo as leituras de fita para responder. Será que eu posso somar? Ai, meu Deus. Tá, eu não sei o que eu faço. Criança inteligente. O que você acha que você está indo? O que é? Ok. Tá, aparentemente, eu não posso demorar para responder. Beleza. Eu acho que eu tenho que pedir as crianças que estão ali para poder responder para mim. Tá, eu não posso demorar para responder. Entendi. Nova. Lembro vagamente disso. Não posso demorar para fazer nada. Calma. Tá, criança inteligente, criança dramática, criança realmente inteligente. Criança realmente inteligente. Qual das duas agora eu peço? Vou pedir para realmente inteligente. Uma coisa que... Só uma criança realmente inteligente responde. Ao longo do curso do semestre, você vai aprender a adicionar, substituir, dividir, multiplicar e muito mais. Eu estou muito emocionada. Será que ela sabe que esses daqui são pinos de boliche? Regadores e as bolas de basquete? O que é? 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 Mas essa daí é fácil, né, velho? Todo mundo sabe que é 22. Uau, eu pensei que todo mundo vai conseguir o que é errado. Ok, última pergunta antes do seu almoço. O que é? O que é? É, criança da mártica. Correta! Infelizmente, isso é todo o tempo que nós temos para a mártica para o dia. Gente, olhando assim, para ela, não dá medo. Se você parar para pensar lá, olhando assim, para ela, não dá medo. Mas vocês viram o jumpscary que ela me... Ah, dá para me acertar isso daqui? Não, né? Não dá, eu tenho que vir para o intervalo. O drone está até desativado, ó. De alguma forma, ela desativa o drone. Ah, você quer... É... Ah, você quer salvar esse imbecil dentro do seu dinheiro do almoço. Caraca, pegaram meu colega, velho, olha lá. Pegaram meu coleguinha. Ah, por favor, salve nosso amigo, né? Ah... Ah, vai ter um puzzle para me resolver. Por favor, salve nosso amigo, ele está sendo intimidado ali. Consegui dinheiro. Dinheiro temos aqui, ó. São os populares. Somos os garotos legais e mascamos chiclete. Obtenemos alguns chicletes por dinheiro. Ah, vou pegar os chicletes para eles. Eles vão me dar o dinheiro. Eu vou conseguir ajudar o meu amigo que foi pego pelos pinos de boliche. perfeito. Querido, quem que eu falo aqui? Você pode trocar chiclete com as crianças populares. O dinheiro com as crianças populares. Tá, mas... Ah, tem mais um aqui. Aí. Ok. Os caras pegam chiclete mascado, né, velho? Peguei. Eu ajudei vocês. E agora? Olha, me deram um óculos. Agora eu sou popular? Ah, agora eu sou popular? Atenção, todos. Este anúncio conclui o seu dia de dezembro. Por favor, voltem às suas classes. Também, professores, por favor, mantenham em mente que estamos no look-out para um muito, muito maluco estudante, creio de ser acompanhado por um drone. Se você se encontra, se chama o príncipe Ban-Ban imediatamente. Ei, você não viu a pessoa que eles estão falando, você? Não, parece que sou eu. Sou eu não. você não fala com crianças e não populares como eles. Pegue um e com crianças com as crianças onde você pertence. Sou popular, tia, sou popular. Ok, a próxima leitura a criança popular, criança bagunceira, palhaço. Sem respirar, ok. Tá, não é popular, pelo amor de Deus. É o cara, você é o cara. mas, 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 você é o cara. I can tell by your very cool glasses Next question How many hearts does an octopus have? Ayo hispon Stingerflint Correct Hmm That's half right Since Stingerflint is close to an octopus He's a jellyfish But I'll allow it Since you're a cool kid Normal octopuses have three hearts We humans have one And Stingerflint has Um, I'm not sure actually But let's move on Um, o polvo normal tem três corações Saber disso E? Audição, garoto, vai lá Ah, ainda bem que acabou Bora E aí, vamos começar a próxima leção Quando está terminando Tá Bora 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 resolver aqui o nosso problema Agora É Tá E dar dinheiro pra ele ali, né Aí tem dinheiro aqui, velho Pegar? Tá Ok Tá Pedindo emprestado Mais dinheiro pra se juntar O grupo das crianças más Caraca, velho Posso roubar? Posso Caraca, Leozinho Já virou ladrão Já tá roubando dinheiro Do lanche de todo mundo Boa Boa nada Tenta proteger o dinheiro não Que Leozinho despaça a mão Aí, ó Agora eu posso? Obrigado Agora eu sou uma criança má Atenção, todos Esse anúncio conclui o seu segundo break Por favor, voltem às suas classes Três novos crianças em um dia? Você viu? Um filho inpopulado Um filho legal E um filho maluco Bem-vindo Sente na mesa para a esquerda Onde você pertence Então nós podemos começar Tá Vamos lá Ai, gente Tomara que eu não morra agora, né Ok, crianças A próxima leção É a saúde e a felicidade Justo como nós fizemos Para a matéria E a ciência É só uma leção de revisão Vamos começar Com algum conhecimento comum Para freshar seus braços estúpidos Pode alguém aqui Dê-me um exemplo De uma pessoa inocente De uma pessoa inocente É você Eu vou te matar à morte Correta Isso é um exemplo perfeito Bom trabalho Assumindo que ele não foi dirigido Para mim, claro Agora, esta vez Pode alguém me dar um exemplo De uma pessoa inocente Pessoa boa Eu vou te dar uma doença imensa Correta Correto? Oi? Dê-me outras coisas Sem esperar de qualquer coisa Em retorno É exatamente o que é inocente Ok Tá Essa classe Vai ser ótima Eu posso sentir Eu posso ver Alguém falando lá Isso Confio que eu não vou Me mexer Uma das coisas Que Eu tinha ficado assim Meio Meio coisa Quando eu joguei Escapar Era que Eles falam E a boca deles Não mexem Será que se eu esperar Ela voltar Será que acontece Alguma coisa Devo morrer Não que isso Interfira Mas sei lá Essa porta Vem drone Drone veio Tomara que ele tenha vindo Não sei se o drone veio Tomara que ele tenha vindo Não me denuncie Pulando E eu te daria um chiclete Com certeza Ai meu Deus Vai vir atrás de mim Corre os ritos Vai Caraca Eu me lembro vagamente Disso daqui Dos passarinhos Nossa eu me lembro vagamente Desses passarinhos Aqui também Eu cheguei a jogar Tessa parte aqui Olha quantos passarinhos Ai gente São vários Quatro Seis Seis passarinhos É um diferente Ah não sei o que eu tenho que fazer Tá O opila Tá ali dentro Né Peguei um cartão Ok Eu tenho que pegar Esses passarinhos aqui E colocar eles lá em cima Né Me escuro É difícil pra pegar eles Ai 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 Peguei Peguei um Peguei um Acho que eu tenho que levar um Por vez Ah beleza E depois eu solto A pila lá Pra ele vir aqui Ver os filhinhos dele É isso? Eu acho que é isso Agora por que eu tô fazendo isso Eu não sei Vamos seguir só Cara A história Ela consegue ser Interessante E ao mesmo tempo não Porque parece que realmente Tem um porquê das coisas aqui Mas Eu não sei Cara Eu não sei explicar pra vocês Entendeu? Ah mano Eu peguei e soltei Peguei e soltei E o caramba Calma Caraca Eles me dão um olezinho Hein velho Olha só Ah lá Ah lá velho Eu pego o bicho e solto Cara Tem tipo um Um delayzinho Pra poder apertar Pra pegar eles Beleza Mais um São só seis Leal São só seis Aí tinha um Que já tava aqui em cima Pensei que era aquele lá Que eu já tinha colocado lá Que tinha fugido São bonitinhos né velho A carinha deles Ah velho Tem que o bichinho é bonitinho Cara Me parece que eles não são pessoas Eles foram feitos com DNA humano Pelo que eu entendi Giovanni Eu não sei o que que é isso E Eles Alguns tem até capacidades humanas Igual o Bambam lá Que consegue falar e tal Mas por que que eles fizeram esses bichos aqui? Qual o intuito? Não sei né Talvez a gente vai descobrir isso nos próximos capítulos Ih Peguei o mais bonitinho Diferentinho Aqui são os filhinhos do Opila Ah Eu acho que eu tô colocando eles aqui Porque daí o Opila deve tá bloqueando lá O caminho que eu tenho que ir Entendeu? Vou atrair o Opila pra cá O Opila tá bloqueando o caminho que eu tenho que ir Se eu abrir a porta ali agora É Tentar passar Eu vou acabar morrendo Falta só mais um né Só mais um Tá mais um Falta? Ou não? Falta Sei que eu tinha visto errado Agora é só soltar o Opila E torcer pra ele vir pra cá Aqui eu consigo fechar? Não Não consigo fechar Achei que dá pra eu ficar escondido ali Gente Quando apagar a luz eu abro isso aqui Tá bem longe Tá bem longe Tiropila Olha esses filhos de chamando lá Ele foi? Ele foi pra lá? Ele foi né? Deixa eu ver Ele foi lá Foi lá Foi lá Foi lá Boa Ai eu voltei pra aquele Encontre e entre na porta apropriada Antes de ser encurralado Ai eu não posso me mexer Morri Caraca Você é burro Eu só posso andar Quando o olho dele tá separado Eu tinha esquecido Ok Eu esqueci o nome do caramujo São tantos nomes de bichos Que eu esqueci o nome dele Ai tá Ok Voltou aqui pelo menos né Posso mexer a câmera? Posso né Quando o olho dele separa Eu ando Nossa Eu vou ter que ir pra trás Olhando pra cara dele ainda Ai meu querido Separa esse olhinho aí pra gente Aí Hello Ok Encontrar a porta apropriada Qual era a porta apropriada? Tem que ser uma porta que vai tá Com A luz ali do negócio De colocar o cartão acesa né Vamos querido Cara O que tá falando é quem? É ele mano? É aqui Parou Gente Colocar isso aqui perto de uma criança A criança vai ficar com medo Eu acho pelo menos Olha querido Separa esse olhinho aí pra gente Morri Ai caraca Eu não vou ter muitas chances Beleza Pelo menos eu já sei qual é a porta que é É porque criança Dependendo da idade da criança A criança não tem É Muito também É Como que se diz? Assim Muito discernimento né Então talvez pode ser que a criança Não fique com tanto medo Uma criança bem pequenininha Tipo de Sei lá Quatro anos A criança não vai ter medo disso daqui Calma gente Acho que dá pra chegar lá Acho que dá pra chegar lá É a próxima porta agora Vai dar Agora dá Tem alguma coisa atrás de mim É a próxima porta Posso mexer sua cabeça Eu só não posso andar Ai meu Deus Entrei Eu ia ficar parado Mas se eu ficasse parado Ele ia me pegar Entendeu? Aqui é pra me personalizar Meu drone Eu não quero Perfeito Acho que eu me lembro vagamente Desse daqui também Caraca Até que eu joguei bastante Se eu cheguei a jogar isso daqui Então eu tenho que acertar Eu tenho que colocar o fogo Os canhões né Eu tenho que acertar o tiro de canhão Naqueles botões lá Beleza Regras do jogo do canhão Os canhões devem ser disparados Nos botões acesos Apenas um canhão Pode ser disparado por vez O cronômetro não deve acabar São três rodadas no total Tá Vou dar uma olhada aqui embaixo Então Simbolizando um mar Aqui Tem uma nota aqui Alguma coisa Acho que não Mas tem canhão até aqui embaixo Stingler Fim Missão do Stingler Fim Colhe a concha E coloque as dentro do baú Para receber o seu prêmio Tá A gente tem que encontrar oito Uma Vamos Duas Três Quatro Cinco Seis São duas São duas São duas Dez últimas Sete Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete É Falta uma Será que tá lá no andar de cima? Ah Tá aqui Oi 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 E aí O cartãozinho Para nós Ok Ah Entendi Vou usar o cartão Para poder começar o game Né Ah Tá Entendi Entendi Ah Coloquei errado ainda Né Parabéns Ah Ah Mano Já apagou Tá Entendi 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 Pega aqui Tá Agora eu tenho que ficar olhando para ver qual o botão que vai acender Lá embaixo tem os botões também Né Esse dali Ó Tempo Ok Três rodadas Três rodadas Três rodadas Vai ter hora que eu vou ter que ir no de baixo também Entendi 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 Uma hora vai ficar mais difícil daqui Primeira rodada Foi Primeira rodada São três Entendi Mara que salve Né Vai Eu acho que a última rodada vai ser embaixo Com certeza Ok Vou dar rodada Que eu tenho agora Boa Nossa Cada vez vai ficando maior Mano O número de vezes que eu tenho que acertar ali O número foi só três Ah lá Foi Segunda rodada Ok Agora Pessoal Estou achando que vai ser embaixo Não sei Posso estar errado Vou dar uma olhada aqui embaixo Essa foi a segunda rodada Porque tem dois botões aqui embaixo Também Também dá pra me colocar o fogo de artifício aqui Não sei Vamos ver Deve ser tão difícil assim não Mas agora eu vou ficar atento lá embaixo também Se tem jeito de eu ver aqui Por aqui não tem Bom Se não for nenhum de cima É de baixo Essa é a última rodada Se eu passar Você vai abrir aquela porta lá pra mim E Ok Ainda bem que tem um tempo legal Ok Cara Uma hora vai ter que ser embaixo Ou não Assim Vai 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 Valeusitos Valeusitos Boa Uma hora é sem embaixo Pode ser que agora seja também Embaixo De novo Vai Já sobe né Foi Passei Boa Três rodadas Aí Ok Não foi tão difícil Quanto eu pensei não Um pouquinho de atenção mesmo Cartão Cartão azul Tem alguma nota aqui Não Cartão azul Ok Cartão azul vai liberar o que aqui pra mim Cartão azul O cartão azul liberou algo pra mim Que eu não vi Tinha porta aqui embaixo Oxe O cartão azul O cartão azul O cartão azul liberou o que aqui pra mim O cartão azul liberou alguma passagem aqui Aqui ó O caramujo sumiu Caramujo sumiu Caramujo sumiu Caramujo sumiu Tem que aprender o nome deles gente Caramujo sumiu Agora Agora eu acho que eu vou conseguir entrar nessa sala aqui Não sei se é isso Cartão azul Acho que não Cartão azul Temos uma porta azul aqui Eu acho que isso Cara Eu cheguei até essa parte Eu fui nessa parte aqui E eu Encerrei a minha jogatina nesse jogo Quando veio esses parkour aqui Hoje eu vou fazer Tá Mas na época eu lembro que Eu Desisti no parkour Caraca Até que eu cheguei longe Pra caramba Tá vendo agora tá Ah mano Querida mamãe Não vi gente Não tem como ver essas notas Eu pulei Vamos ver se a gente faz esse parkour aqui Vamos ver se esse parkour vai nos levar Tá Vamos ver se hoje o Leozinho Consegue passar dos parkours aqui Sem passar raiva É hoje eu vou passar de primeira Quer ver É porque na live também cara Você fica muitas horas fazendo live Entendeu Eu não lembro se no dia Eu acho que eu já tinha jogado outra coisa Cara Eu não tenho certeza Entendeu Então já tava cansado também O pessoal não entende Entendeu Tava cansado no dia Mas eu não curto parkour em jogo de terror não Tá Jogo de terror pra mim não deveria ter parkour Vamos lá Sem medo Sem medo Chegar até lá em cima Tá Não vai ter um jeito fácil de fazer isso não Dá a volta Caraca É do jeito mais difícil possível que eu tenho que fazer isso daqui velho Meu Deus Olha Ali eu não chego né Sem medo Essas notas pessoal Que eu não tô conseguindo ler Eu vou tentar depois Antes de encerrar Ah Cai de bobeira Antes de encerrar o vídeo Ver se tem como ver lá no menu Tá Eu não sei se tem como ver lá no menu não Pra vocês aí eu vou cortar o vídeo Quando eu já tiver conseguido chegar lá em cima Ok Bora lá Ah até que voltou aqui ó Dá pra mim ver a nota Dá pra mim ver a nota Tá Querida mamãe Estou bem E Clary Está tudo bem Está bem né também A bela água viva nos salvou do grande pássaro E o malvado homem vermelho Nós Vamos É Com Nós vamos pra casa da água viva Aí ele tem um desenho ali ó Jellyfish Eu Clary Cara o meu filho Tá com Com Alguma garota Vocês viram E eu não sou um pai então Eu sou uma mãe Interessante Beleza gente Vamos lá Vou cortar quando eu chegar lá em cima Tá Boa gente Acho que eu cheguei 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 Nossa Vamos ver Agora tem que pular lá né mano Agora não posso cair tudo né Bora Por que não foi tão difícil não Eu encontrei um atalho ali Aí garoto Nossa que medo Que dá de cair velho Você é louco Dá muito medo de cair ali velho Ai velho Você caiu no finalzinho aqui cara Nossa E pior que agora nem Acabou que nem demorou tanto né Igual da última vez que eu Tentei fazer isso em live cara Nossa boa Vamos ver aqui ó Tem mais uma nota aqui do pássaro né Do opila Resumo Ainda não se sabe porque o caso 10 é agressivo com todos os adultos O condicionamento também permanece tão ineficaz quanto o primeiro relatório Foi descoberto no entanto é o raciocínio por trás Por trás Os casos aparentemente Aleatórios em que os olhos do caso 10 se tornaram Cheios de sangue né Injetados de sangue Olhos sangrentos também tem sido associados a níveis anormalmente elevados de agressividade Conclui-se que este comportamento é o resultado direto do caso 10 Se testemunhar ou ouvir o sofrimento dos casos 10A 10B, 10C, 10D, 10Z e 10F Que são aqueles filhotinhos dele né Apesar de ter um esquema de cores anormal E todo e qualquer indivíduo que possua atributos infantis Exemplos desses atributos infantis foram descritos no segundo relatório de atualização Caso não está pronto para apresentação Tá, tá falando que o opila Ele fica com o olho vermelho Quando ele acha que os filhotinhos dele estão sofrendo né Bora Quase lá, quase lá Quase lá onde? Quase terminando Gente, pra cá eu não vim não, tá Eu parei o jogo quando eu cheguei naquela parte do parkour Eu me lembrei agora Olha o bambam E o bambam lena dançando Ok A porta pra cada um Por que? Não sei O drone está aqui comigo? Não Não Ah, o que eu faço? Ele fala, cara Meu Deus, o que será que o bambam fez comigo? Você não teria confiado em mim, eu sei Mas tem uma coisa que eu não gostava de você E isso é eu saber por que você está aqui Você está aqui para os seus filhos Eu também estou trabalhando para salvar você Os dois são meu filho, é meu filho e a Cléter é minha filha Mas alguém mais forte do que você está aqui Alguém muito forte do que você e eu ambos Você está aqui Você está aqui Você está aqui Você está aqui Aquela parte do que você está aqui Eu estou aqui Corre, Leozitos Corre, Leozitos Que ela está vindo O que eu faço? Ah, eu vim para o caminho errado Nossa, eu vim para o caminho errado Não dá para escapar Não dá para escapar Não dá para escapar Ok, eu vim para o caminho errado Aparentemente Tinha um corredor lá e eu não vi Eu acho que eu vim para o caminho errado Ok, não voltando na parte do parkour Para o Leozitos está ótimo Porque a parte do parkour lá Foi a que eu mais demorei para passar nesse vídeo aqui Eu não sei como fica na edição para vocês Mas a parte do parkour foi a que me consumiu o maior tema Por que que ela é má E o Bambam não? Bora Agora eu não vou nem olhar para trás não Tem caminho aqui eu acho Boa Ai caramba Meu Deus Meu Deus O que eu faço? Nossa, só para me atrasar né querido Parece aquela parte de pop play time Onde a Mommy Long Legs está perseguindo a gente Entendeu? Atrás de mim Fala para mim que eu tenho cartão né Não tenho Ai meu Deus Eu não tenho cartão O que que eu fiz? Ah, ela está aqui Ai que susto Ela está aqui Ela está aqui Ela está aqui Eu vou morrer O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu não sei o que que eu fiz velho O que que eu fiz ali? Nossa Eu tive a impressão de que eu fiz algo errado hein Aqui Eu vi o piscuro Morrer no escuro Por algum motivo ela não vem aqui Mas se eu passar ali agora eu morro É normal ela não vir ali ou está bugada? Está bugada Ok Eu não sei o que eu tenho que fazer lá Vamos ver se a gente descobre Ó Eu vou ficar na frente da porta Fazer isso daqui ó Ó Aperta aqui Eu morri fazendo isso ó Ela vai passar em cima do X e vai morrer ó Quer ver? Ok Deu certo Não vai abrir aqui para mim não? Eu fecho aqui? Será? Não Oxi Ah Ela dropou um cartão Ok Ó Aquele negócio que estava escrito lá na nota Lá né O Givânio Givadion Boa Peguei o elevador E o Bambam falou que eu vou encontrar com ele Eu acho Ó gente O Bambam é final Está me ajudando Ou não? O Bambam é amigo Ou não? O que ele tirou de mim? Ele me nocauteou Para tirar alguma coisa de mim Né? Não importa o que você faça Não vá lá Estou indo já né Cadê meu drone velho? O drone não está comigo O drone ficou perdido aí Um chapéu legal foi desbloqueado Acabou? Acabou Obrigado por jogar Lista de desejo Na sequência aqui né É Ok Boas amigos Então está aí Concluído Garden of Bambam 2 Pela primeira vez Cara E por incrível que pareça Eu me lembro de ter chegado nessa parte do parkour em live Que foi a parte que eu parei de jogar E já era quase no final do capítulo Era só fazer o parkour que praticamente já tinha terminado né Mas Como aquele dia eu estava muito cansado Estava muitas horas fazendo live Acabei desistindo né Esse foi o único que eu joguei em live Tá O Garden of Bambam 3 4 5 10 Não sei quantos já tem Tá A partir do 3 agora Eu nunca joguei Então Vamos ver como é que vai ser o desempenho desse vídeo Se vocês curtirem Se vocês Vai Esse vídeo aqui Pra mim jogar Garden of Bambam Vai depender muito do que vocês vão querer ver Tá Se vocês tiverem curtido muito esse vídeo aqui Se vocês realmente curtirem Eu vou jogar os outros na sequência aí Tá Não achei tão ruim assim não Pelo menos até o momento Né Até esse capítulo 2 aqui Não achei tão ruim não Tá Eu tô tentando tirar um pouco do preconceito assim E começar a ver o jogo né Com olhos diferentes Com as limitações que ele tem e tal E cada jogo é um jogo né Não tem como eu achar que Garden of Bambam Vai ser um Outlast Davi Um jogo muito assustador assim Porque é outra pegada Mas não deixa de ser interessante também Tá Então eu tô tirando um pouco desse preconceito aí E Se vocês curtirem muito esse vídeo aqui Tiver muito like Muito comentário Muitas visualizações E eu ver nitidamente Que vale a pena eu jogar os outros Se eu vou jogar os outros também Por que não Tá A história até que é um pouco interessante Eu não sei se vai Ficando melhor ou pior A medida dos capítulos Tá Vai depender de vocês Então Comenta aí embaixo Diga o que vocês acharam Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo Um grande abraço Para todos vocês Falou, valeu E tchau 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 Amém.